e fala aí pessoal do canal chaveira bel pessoal bom dia bom dia pessoal eu vou dar algumas dicas né eu não sou a melhor pessoa para dar essas dicas mas eu separei aqui algumas dicas de como você ter seu canal no youtube tá eu vou estar passando aí para vocês como ter como você o que é bom você ter que se você tá querendo criar um canal no youtube o que seria bom interessante o que não é bom e não é interessante você colocar tá então vamos lá você cria um canal um canal e escolhe o seu hobby que a hobby hobby que você gosta de fazer não vai colocar no canal o que você não gosta de fazer seu canal vai não vai ser legal porque você tem que fazer o que você gosta você gosta de fazer a segunda segunda faça vídeos dando dicas né dicas ou explicando ou ensinando as pessoas sobre o seu hobby ou a sua profissão ou que você sabe fazer né dicas importantes de um bom youtube terceira dica monetize esses vídeos o que que a monetizar para você vai se aprofundar no no youtube você vai vai começar a trabalhar com esse youtube né o que que o youtube é um canal né é um canal uma rede que você pode colocar vídeos coloque vídeos de interesse que o que mais interessa para as pessoas né seja qualquer coisa que você faça que é legal você vai colocar no youtube sempre você vai monetizar o que que é monetizar você vai aceitar que nos seus vídeos apareçam propagandas né propagandas que vão te dar retorno retorno posteriormente então sempre que você você quiser ganhar dinheiro no YouTube não adianta você só fazer vídeo você tem que monetizá-los é um quarto é seja equilibrado né não precisa você tirar ficar nu você não precisa é ficar falando palavrões para ganhar dinheiro na internet porque até mesmo se você ficar se despindo ou ficar falando palavrões de de começo você pode 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 até tem algum resultado mas no futuro você você vai perder todo o teu todos os seus amigos né a sua a sua reputação como pessoa e aí em questão de se despir se expor a sua exposição uma coisa que vai além né pode estar gerando para você um problemão aí para o seu futuro e o desequilíbrio também né tenha muito cuidado que por você você é uma exposição você está se expondo o YouTube paga para você como se fosse você é direcionasse ou a propaganda a as pessoas que acessam o YouTube é nada mais que isso tá então é o quinto responda com atenção o seu público não adianta você ter um canal legal um canal show de bola se uma pessoa manda uma sugestão alguma coisa e você não responde porque esta pessoa ela não ela vai colocar um comentário negativo ela vai se desinscrever do seu canal ela vai colocar não gostei então preste atenção é você não vai crescer no YouTube sozinho você vai precisar de pessoas então valorize as pessoas que curtem o seu canal responda faz parte tá bom pessoal esta essa é a quinta dica a sexta dica não critique coisas você não vai ganhar dinheiro criticando outra pessoa tem vários segmentos de vários nichos que você pode falar como eu falei do que eu falei do robito da profissão você criticar governante você criticar o segmento religioso não vai te dar lucro no YouTube não é essa a dinâmica do YouTube YouTube não não ganha com quem que vai colocar um anúncio no vídeo de uma pessoa que tá criticando fulano de tal tá falando tá sendo preconceituoso isso não gera de lucro dinheiro para você e nem para o Facebook sem dizer que você pode pode ganhar um processo né porque todo mundo vai te ver sétimo não seja algo diferente do ser de você não for não não crie um não não digamos um exemplo não seja bipolar você no YouTube é uma coisa e você na na sua vida cotidiana é outra porque vai que você exploda o seu canal do YouTube aí você vai falar com a imprensa você vai ser uma pessoa arrogante você é a gota d'água né então você seja simpático por isso que é bom você fazer algo que você saiba fazer do YouTube do YouTube algo que você gosta de fazer porque algo você faz com amor porque quando você chegar lá em cima você não vai esquecer da onde você começou tá bom pessoal essa foi a sétima dica é oito busque inscrições e com simpatia ou seja você ganha mais inscritos fazendo bons vídeos é sendo carismático sendo uma pessoa legal as pessoas vão não vão te julgar pelo pela a qualidade dos seus vídeos conta muito mas mais conta você tem um produto legal uma dinâmica legal de vídeos vai te ajudar muito você que vai estar começando a mas você fala assim quem teu canal não é muito legal mas tudo bem tudo começa um começo todo mundo tem um começo não critique e uma coisa que a gente tem é que a gente sempre se inscreve no no em outros YouTube é para a gente sempre tá aprendendo também tá bom é isso é o oitavo nono calcule o tempo que vou você tem de para trabalhar com o YouTube senão você vai deixar os seus os seus os seus fãs as pessoas que assistem vídeos na mão porque você tem que calcular você tem projetar o que você vai fazer se você vai editar vídeos você vai colocar um todo vídeo semanal não fale com as pessoas porque as pessoas é conto com você conta com seus vídeos você vai ser mais popular mas não usa essa popularidade para seja uma pessoa assim equilibrada e não como que eu posso dizer não não pense que você vai ganhar rios rios de dinheiro no começo vai ser difícil mas assim foque isso e veja o tempo que você tem se você trabalha tire um tempo né se dedique tanto tempo o tempo que for nesse que você tem não vai se arrebentar no Facebook prejudicar o seu emprego atual né né você pode até comprar a gente complementa mas pode comentar sobre o seu trabalho que você faz dá dicas mas não não prejudique o seu trabalho por causa do YouTube não prejudique que o YouTube por causa do seu trabalho tá bom essa foi a a nona dica e a décima dica você terá um futuro promissor porque porque a pessoa que absorver essas dicas né que eu são várias dicas mas as pessoas que fizerem isso elas vão ser YouTube muito é vão ganhar muito dinheiro no YouTube e vão ser muito felizes porque porque você você pode ter um talento às vezes você não sabe como eu dei algumas dicas que é pouco ainda mas você pode inovar você pode ser muito mais criativo até que eu você pode pesquisar qualquer dúvida você pesquisa é o YouTube mesmo disponíveis uma plataforma que ele mesmo dá um como se fosse um curso para você gratuitamente você pode assistir vídeos como o YouTube ganha dinheiro tá esse é o canal do chaveiro abel te dando uma dica como ser um YouTube sem deixar de ser a pessoa que você é tá bom pessoal quem gostou desse vídeo que tem intenção de ser YouTube tá aí um quase dez minutinhos aí para para você ver e analisar é uma boa opção você ganha dinheiro não você não começa ganhando muito mas se você se dedicar você pode chegar a comprar o comprar uma casa pode comprar seu carro pode sim se esforce que você consegue tá bom pessoal mas tudo dá trabalho tá bom e quem gostou aí dá um like curte o canal do chaveiro abel as dicas aí de como ser um YouTube de sucesso tá bom um abraço tchau tchau se inscreva no meu canal tchau tchau